O Assis veio trabalhar e eu vim com ele. Vai ser realizada aqui uma festa aqui do Cavalo Morto. É festa Nossa Senhora Aparecida. O pessoal tá trabalhando aqui ainda pra estar organizando. Já tá quase tudo pronto. Aqui na portaria. A festa vai começar dia 15. É uma semana de festa, né? Duas semanas. Hã? Duas semanas. Uma semana? Duas. Duas? Dois finais de semana. Dois finais de semana. É aqui na região do Cavalo Morto. Ficou muito bonito. Ainda não tá pronto. Ficou bonito. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito esse fio. Ele não tá pronto. Já passou nova cor no piso. Ali, aqui é a capela. Ali é a capela. Eu acho que tá fechada. Eu vou ver. Porque vai chegar mais cedo. Gente, olha que lindo, que lindo que tá isso aqui. Muito bonito. O moço, eu tava aqui, eu vi o moço invernizando. E é a segunda vez que eu venho. Meu marido vem trabalhar. E eu venho com ele. Isso aqui ficou show. Tá profundo ainda não. Vai ficar muito mais bonito ainda. Aqui é a capela. Aqui é a capela. Nossa Senhora Aparecida. Ali os banheiros. Banheiro. Lá é o palco. Os cantor. O palco é ali. Aqui é o local que o pessoal dançar. Aqui vão ser colocadas as leias e as cadeiras. E esse salão é muito grande. Aqui, essa região aqui chama Cavalo Mourinho. Aqui tem um altar. Tá sendo montado também, ó. Ficou muito bonito também. Ali, ó. Ali é a cozinha. Tá fechada. Que o pessoal ainda não chegou. Porque tá chegando mais cedo. O eletricista da festa. Organizando o salão. O eletricista. Meu marido. Já tem dois fios já ligados. Como eu falei. O salão ainda não está pronto. Eles estão enfeitando ainda. O salão ainda não terminou. Mas já tá muito bonito. Ó. Aqui o estacionamento. O estacionamento. Enorme. Também tá. Eu falei que aqui é a cozinha. Aqui é o bar. A cozinha é aqui. Festa na roça. Vai começar na próxima sexta-feira. Dia 15. Aqui. Aqui. Então, eu vou arrumar. Vou colocar a brita.